Se vocês estiverem ouvindo uma zoadeira de um cachorro latindo no fundo, me desculpem, mas eu não posso fazer nada É porque o vídeo aqui tem meio mundo de cachorro, também tem meio mundo de cachorro e fica essa zoadeira de cachorro, meu querido, não se assuste Oi meus hostinhos pesados, tudo bom? Olha que maquiagem, tô fofinha Eu fiz essa maquiagem inspirada nessa paletinha aqui, mate de amor E olha a boinha boquinha, como ficou igual, claro que não, né querida, mas a gente tenta, né, que fique igual essa boquinha Eu fiz essa maquiagem inspirada na pin-up e confesso que eu tive um pouquinho de dificuldade nesse delineado Porque o delineado a gente não consegue, né, a gente só tenta, mas a gente não consegue dar aquela cagadinha aqui, eu tô ali E aqui meu olhinho ficou cagadinho porque eu tô com alergia nesse olho, só nesse olho, né, só lá de cá que tá meio dodói Mas eu tentei fazer as minhas adaptações, é uma maquiagem simples, é fácil pra quem tem prática de delineado Ela é fácil, né, a gente fica fácil, acho que é fácil, mas não é A dificuldade todinha dela é no delineado, mas quem tem prática vai conseguir fazer essa maquiagem assim, ó, bem rapidinho Então os produtinhos que eu usei na minha pele é o de sempre, a minha base da Ruby Rose, meu praia da Ruby Rose Deixa eu mostrar aqui, né, pra dizer que eu tô mentindo Tudo coisas baratinhas, é... a minha pele tá bem iluminada, se você quiser saber como eu iluminei, você vai ter que ver o vídeo anterior Aí eu se der, querida É... e... como eu falei, eu não só me inspirei nessa paletinha, mas também usei todas as cores que tem aqui da paletinha Porque eu achei essa paletinha uma fofura E combina tudo a ver, tem tudo a ver com o pin-up Então é isso, espero que vocês gostem dessa maquiagem Se você gostou, não sai daí, querida, continua assistindo o vídeo Antes de começar tudo, eu vou escolher... eu escolhi já esses cílios Que ele começa aqui pequenininho e vai alongando Porque já dá aquele olhinho puxado da pin-up, né E eu já vou deixando ele com cola Pra poder... Ficar melhor, né Pra quando a gente for colar, não ter aquele probleminha de... Não ficar colando Porque eu tenho um problema sério E a cola que eu tô usando é de sempre A Macrylan, que eu uso sempre E a unha é essa mesmo, porque minha unha tá toda cagada Eu vou começar pelos olhos Vou utilizar esse primer de olhos da Ruby Rose Que eu tô amando Que eu confesso que eu não era muito fã de primer Mas agora eu sou, né, querida Porque a gente vai mudando, a gente vai evoluindo E a gente vai testando também, né É... eu já passei o primer em olhos Eu vou escolher essa palheta pra fazer a maquiagem pin-up Ai, que linda Porque ela bem me representa muito E eu acho linda essa embalagem, tem tudo a ver, né, querida E as cores dela também são maravilhosas E antigamente a maquiagem pin-up O destaque era só no delineado E então aqui como tem cores Nem outras eu vou fazer o meu olhinho com ela É... como eu quero fazer aquele olhinho bem puxadinho E não quero colocar fitinha Porque eu já estou com a pele pronta Eu vou usar o quê? Um cartão, alguma coisa que você tem aí E como eu não tenho cartão, né, querida Eu vou botar só essa foto minha aqui antiga Deixa eu fazer assim pra vocês verem E vou esfumar com ele aqui pra delimitar até onde vai meu esfumado Nessa paletinha aqui eu vou começar com esse marronzinho bem clarinho, bem suave Bem cremoso Vou colocar esse aqui e vou fazer o esfumado Só aqui, ó Pra fora Olha como fica alinhando Vou fazer a mesma coisa do lado de cá E é basicamente isso, é maquiagem Mas calma, não é tão fácil assim, né? Senão não ia fazer um tutorial só um esfumado na beirada dos olhos Vou pegar esse pincel mais pontudinho aqui Vou pegar esse marrom que tá aqui do lado dele Esse marronzinho aqui, ó E vou fazer um concavozinho bem... Não vou puxar mais pra cá, só aqui, ó Só pra dar mais profundidade Ao que a gente já fez Nesse lado também Claro, né, mulher? Tá, querida, fez tudo Aí o que você vai fazer? Ficar esperando, né? Não, óbvio que você não vai esperar Você vai pegar o pincel aplicador de sombra E vai pegar um tonzinho Vou pegar esse tonzinho mais claro da paleta, ó Esse Que é mais próximo do meu tom de pele Um pouco mais claro E vou só clarear aqui, ó Não é pra colocar branco, viu? Pelo amor de Deus Esse aqui é só um belezinho Quase no tom da minha pele Só pra dar mais destaque A o delineado Pronto E no olho é só isso, né, querida? Só esse, assim, básico Bem simples O delineado é mais complicado Que aquele delineado mais elaborado Eu confesso que eu não sei Se eu vou acertar Eu vou tentar um olho Se eu conseguir Eu vou gravar outro pra vocês Eu selecionei esses dois delineadores Essa caneta, ela só vai me guiar Porque como eu já falei em vários vídeos Ela não é muito pigmentada Ela só vai me guiar pelo desenho Porque eu acho mais fácil De fazer com a caneta E o delineado Esse aqui da Belle Angel Que é baratíssimo Superíssimo Foi 10 reais Ele é bem pigmentado Então eu vou colocar por cima desse Que esse aqui é só o truque Vou fazer o desenho do meu delineado Espero que dê certo Meu Deus Posso nem respirar Vou aqui Ah, tá Uma dica Eu não vou fazer como eu faço de costume Rente a linha dos cílios inferiores Eu vou fazer do comecinho daqui mesmo Pra ficar bem bigatinho mesmo, né Pra ficar com aquele olho rascado Eu quero um olho bem pin-up mesmo Bem no finalzinho do olho Aqui, ó A gente já começa a Puxar o gatinho E daqui A gente vai fazer o que? A gente vai voltar, né mulher? Se a gente conseguir Aqui eu quero mais grossinha E aqui eu vou afinando Aqui ele é um pouco mais fino E aqui eu vou tentar fazer aqui, ó Então eu vim com esse daqui da Belly Angel O que é que eu vou fazer? Vou pegar o pincelzinho desse Como a pontinha dele é grossa Eu vou pegar com essa pontinha Eu vou pegar a tinta com essa Com a pontinha dessa caneta Não vou colocar muito É bem pouquinho E vou aqui, ó Pronto É isso aqui Bom, bom, bom Não tá não, né? Mas de longe Pronto Agora eu vou colocar Esse que é mais preto Esse da Belly Angel Em cima disso Vou fazer o outro lado E volto já Porque eu tô suando Agora eu vou fazer Botar a máscara Pra poder colocar os cílios postíferos É, vou colocar os cílios Já tá secando Vou colocar com a pinça O segredo de tudo É deixar a cola Ficar no ponto certo Se a cola não ficar no ponto certo Meu amor Você vai passar duas horas E o cílio não vai colar É Como eu já fiz Coloquei tudo isso Depois eu vou esconder a colinha Com o delineado Já já Vou esperar secar a máscara Pra poder modelar Com meus cílios Natural E passar o rímel Eu vou pra o resto da pele Eu já tô com um pouquinho de blush Porque não Tô bastante, né Mas eu vou usar um pouco mais de blush Porque elas usavam aquele blush Bem bonitinho Redundinho na cara Vou usar esse daqui Com esse pincelzinho Vou só fazer assim Que é aquela carinha Bem saudável, sabe Aí se você ver Que ficou muito Você tira um pouquinho Do excesso Mas não tire muito Porque Aqui na pele Ela tinha um rostinho Bem bronzeadinho aqui E elas botaram muito blush Na parte inferior dos olhos A gente vai colocar Um pouquinho de De que? De praia da Ruby Rose Aí aqui, ó Um pouco Pra poder fixar a sombra E aqui também, querido Na mesma paletinha A gente vai pegar Esse marronzinho aqui, ó E vai fazer Um olhinho Um olhinho não, né Um olhinho a gente já tem A gente vai fazer Um contorno no nosso zói Aqui embaixo Só que a gente não vai encontrar Vai fechar A gente vai fazer Uma linha reta Pra ficar com o olhinho aberto Aqui, ó Ó, abertinho aqui Bem de bonequinha E aqui a gente não vai fechar A gente vem abrindo aqui, ó A mesma coisa do outro lado E agora a gente vai usar o lápis bege Na linha d'água Esse lápis é da... Tá todo cacomido, meu Deus É da Maybelline Você pode utilizar também o lápis branco Eu não vou usar o lápis branco Porque o que eu tenho é fuleiro Vai me dar mais alergia ainda Então eu vou colocar o bege Olha que lindo Eu vou usar esses cílios No cílios... Não Eu vou usar esse rímel No cílios inferior Só pra dar uma limpadinha aqui, ó Que ele já tá bem sequinho Velhinho Vou colocar mais máscara de cílios No cílios inferior Agora eu vou tentar unir o meu cílios Com cílios artificial Fazendo isso aqui, ó Cadê o curverque? Aqui No cantinho Eu aperto sempre Pra poder fazer a curvinha Do meu olho Vou curvar agora com o curverque Só que eu não sei fazer isso Eu queria ser só o chique Mas não sei Aqui, ó Com o delineador Eu vou tentar esconder a máscara Ou a cola de cílios Aqui, aqui, aqui E pra você ser um pin-up De pin-up Tem que ter o que? O batom vermelho, né? Eu selecionei esses quatro batons vermelhos Esse daqui é da Ricoste E a cor dele é o Passione Esse daqui Que já saiu o nome todo Esse daqui é da Playboy Deixa eu ver se ele tem nome de cor É a cor 19 Esse Esse daqui também é da Ricoste E a cor dele é o Apple E tem esse daqui da Ruby Rose Que a cor dele é o 33 Que foi o que eu mais amei E eu acho que eu quero ficar mais combinadinho Com a minha Com a minha Como é a minha situação? Com a minha bandana Então vamos lá Eu vou tentar primeiro fazer o contorno E agora que ela está aqui Ela está Então meus gostinhos pesados Vocês gostaram dessa maquiausa linda? Inspirada nas pin-ups Eu gosto muito desse estilo retrô E eu gosto muito de usar maquiagem assim Quando eu vou trabalhar Então como eu estou indo trabalhar Eu resolvi gravar, né querida? Trazer pra vocês Uma maquiagem simples Confesso que deu um pouquinho de trabalho Como eu já falei no começo do vídeo De fazer só o delineado Não esquece de deixar um joinha Pra maquia louca De se inscrever no canal Vai aparecer aquele negócio Se inscreve assim aqui Então é isso meus gostinhos pesados Espero que vocês gostem dessa maquia Que eu achei tão linda Que é a minha cara, né? É bem a minha cara Então é isso Beijo no coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau!